Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Vamos ler aqui em Jeremias no capítulo 17 e no versículo 9. Acompanhe essa leitura com atenção. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. É normal nós ouvirmos pessoas em dúvida com alguma coisa, e nós falamos para essa pessoa. Ouça o teu coração, o que o seu coração está dizendo para você fazer? Então faça, não é assim? Você já ouviu isso? Ouça o teu coração, segue o teu coração, mas Deus, Ele disse que mais enganoso do que todas as coisas, é o coração do homem. E aí vem a pergunta, 90% dos casais que estão divorciados, eles seguiram segundo o seu coração. Então, você pode observar que esse conselho das pessoas em seguirmos o nosso coração, é um conselho cego e errôneo. E o problema é que há cristões que seguem esse tipo de conselho. Meu amigo, não temos que seguir o coração, temos que seguir a palavra de Deus, temos que dar ouvido a palavra de Deus. O nosso coração é carne, o nosso coração não tem poder de pensamento. Quem pensa, quem raciocina, é o nosso cérebro, não é o coração. Se arrancar o coração de uma pessoa, ela morre. O coração não serve para mais nada, a não ser bombear sangue, a não ser ficar sendo uma bomba de sangue. Davi, é somente para mais nada, é somente para mais nada, é somente para mais nada, é somente para isso. Você deveria usar o seu cérebro, a sua mente, para buscar o conhecimento da palavra de Deus, concernente às atitudes que você tem que tomá-las. Davi, quando ele ia para algum tipo de guerra, antes ele perguntava para Deus, Senhor, eu subirei ou deixarei de subir contra exército fulano de tal? Aí Deus dizia, sobe porque eu sou contigo, ou não vá porque eu não sou contigo. Josué, quando foi invadir a cidade de Ai, ele perguntou para Deus, eu subirei ou deixarei de invadir a Ai? E Deus deu a resposta para Josué. Moisés, todas as vezes que o povo de Deus vinha atrás de Moisés, para resolver algum tipo de problema, Moisés consultava a Deus. E aí Deus falava com Moisés o que deveria ser feito. E hoje crente, um jovem, ele vê uma moça, e aí ele já procura um outro obreiro e fala, e aí, o que você acha, eu devo namorá-la ou não? Segue o teu coração, irmão. E aí, eu estou afim de ficar com a mina fulana de tal? O que eu falo? Segue o teu coração. Eu quero me casar, fulano, o que você acha? Segue o teu coração. Eu quero abrir um negócio. Segue o teu coração. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. Segue o teu coração. O que o teu coração te mandar fazer, faça. Mais enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. E você já foi enganado por esta bomba que bombeia sangue. Você já foi enganado pelos teus sentimentos, porque você não deu ouvido à razão. Você não deu ouvido ao teu cérebro, à tua consciência, em buscar respostas em Deus. É por isso que você padece constantemente, porque você dá ouvido a um músculo. Você não está dando ouvido àquilo que deveria te guiar, que é a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua razão. E por isso que você só anda dando cabeçada de um lado para o outro, na área sentimental, na área empresarial, na área espiritual, em qualquer área. Porque você consulta pessoas que ouvem coração, e elas também só andam dando cabeçada. E o que está escrito aqui? Eu, o Senhor, esquadrinha o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando você segue o teu coração, Deus deixa você colher as quais você foi guiado. Se você ouvisse a palavra de Deus, buscasse em Deus as respostas, Deus, Ele velaria. Deus, Ele cuidaria no que você está fazendo. Porque Ele havia respondido para você, e Ele cuidaria da palavra dEle na sua vida. Então Ele colocaria para fazer com que tudo desse certo para você. O seu problema, meu amigo e minha amiga, você está vivendo esse relacionamento caótico, destruído. É porque você ouviu um músculo que não pensa. Você deu ouvidos a um músculo que não raciocina. E aí você foi pelo que você sentia. E não pela razão da sua consciência, da sabedoria que Deus te deu para colocar em prática. E aí você não buscou a palavra de Deus. E aí você não buscou aqui, o guia espiritual nosso é a Bíblia Sagrada. E se você não busca, você dá cabeçadas. Você dá cabeçadas. Aí você anda na escuridão. Aí você não tem uma luz própria. Aí você precisa acender velas para lumiar os teus caminhos. Porque você não tem a luz que é a palavra de Deus. Meu amigo, para de ouvir esse músculo. Para de dar ouvido esse músculo. E para de ouvir pessoas que confiam nesse músculo. Confia na palavra de Deus. Confia na direção de Deus. E confia na sua razão, na sua inteligência. Foi para isso que Deus te deu uma massa cinzenta que habita aqui dentro. Uma massa que pensa. Uma massa que pode usar ao seu favor. Você está usando uma massa que fica embaixo. Fica no peito que não pensa. Não raciocina. E é por isso que você está dando cabeçada constantemente. Muda o hábito de ouvir. Passa a ouvir aqui em cima. Passa a acreditar aqui em cima. E aí você pode se dar muito melhor nas tuas ações. Nos teus afazeres. Ok? Passa a ouvir o teu cérebro. Passa a ouvir o teu espírito. Passa a ouvir a palavra de Deus. E eu te garanto com toda certeza. Que você se dará muito melhor no seu caminho. Nas suas relações. E nos seus negócios. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.